Todo tipo de música eu gosto de verdade, eu gosto muito de sertanejo Sertanejo eu gosto, agora eu gosto do sertanejo oficial Eu gosto daquele sertanejo das antigas Aquele sertanejo que é a única dupla de um que existe na face da terra Zezé de Camargo e o oportunista Porque Luciano não canta caralho nenhum, vamos combinar E o pior que a vida foi muito boa pra ele, bicho Não era nem pra ter sido ele, o irmão morreu, jogaram ele Foi um jogo de número que fizeram pra ele entrar Porque Zezé é foda, porque o Zezé ele se mata de cantar Porra, você vê as veias de Zezé pulando, estourando E Luciano não tá nem aí Zezé pode estourar, botar sangue pela boca Luciano, oxe, bota aí, bora Tá nem aí, bicho, eu gosto Dizem, tá no som do Zé de Camargo Que Zé de Camargo começa aqui, né? Eu tô do sertanejo e gosto de sofrer Eu não vou negar que sou louco por você A gente mora, Zezé E Luciano, do outro lado Eu não vou negar O Zezé morre Eu não vou negar sem você Luciano, do outro lado A saudade A saudade A felicidade No lábito Pelo momento que eu fui falar com o Zezé Eu disse, Zezé Quando é o próximo show? Eu não vou negar sem você Eu não vou negar sem você Eu disse, Luciano, vai Meu pedacinho de ser Eu disse, tem que ir, né? Eu não vou negar O próprio irmão Ela disse só o seguinte No lugar de dar um microfone a ele Dá um mamãe sacode Que ele vai ficar aqui na galera Agitando perfeito Vai ter um palma sozinho, né, meu querido? Diz o flop, viu? Fica assim Eu gosto, eu gosto Eu gosto muito de reggae também Tem alguém que gosta de reggae aqui? Levanta a mão Reggae Eita, macueiro, grita logo Eu gosto de reggae Reggae é muito foda E você encontrar um amigo seu No show de reggae é melhor ainda Porque você encontra um amigo seu No show de forró é diferente Você encontra a Júnior no show de forró Júnior tá andando O cara grita E aí, Júnior? E aí, bro? Vou comprar uma semelha aqui Daqui a pouco eu volto Normal Se você encontra a Júnior no show de reggae Você encontra seu amigo E ele nem sabe que encontrou você Porque os caras têm um mundo particular Só dele, né? Você é o mesmo Júnior Tá no show de reggae A atmosfera já contamina Ele tá caminhando O cara E aí, Júnior? Vai embora O cara encontra a Júnior Ah, Júnior, gostou do show? O show do caralho ontem, hein? O show eu não fui não, porra Eu gosto de reggae Você monta uma banda de reggae Quem é o mais doido da banda? Que você imagina Quem é o mais lombrado? É o cantor Mas aí é que você se engana Porque o cantor Ele é o mais centrado da banda A loucura fica por conta De todo o resto da banda Ele se concentra no centro do palco Tá de boassa Peraí, DJ E ele fica ali, ó Ele é o mais centrado do palco Ele é o mais centrado do microfone Para rezar Do lado do suelo Do lado do suelo Duas pegas de boca Chapada E é lá O baterista não tá nem pra ver ele que a fumaça cobriu Do lado esquerdo dele tem um tecladista Que o braço dele tá no show O resto do povo tá na São Silvestre E é lá A plateia ninguém tá ouvindo o show Tá todo mundo rezando, olhando pro Zé O gelo seco é natural Ninguém sabe a procedência daquela fumaça Sede de cima pra baixo, sede de baixo pra cima Foda-se, tá lá E todo show de reggae, do nada Sujo, moreninho, baixinho no palco O segurança da tira é um foguzão do caralho E no final da música eles vão fazendo as orações Pros deuses do reggae, né? Do nada eles começam Dizem que nasce, assim, assim Nossa bugera, nossa bugera, nossa bugera Salam, eu vou nosa só bigichão Rastafara Eu gosto Adoro isso